Vamos tentar no ano que vem, porque a Europa League não foi feita para o Sporting nessa temporada. Simplesmente eu vou te falar o papo reto, o time não sabe bater pênalti. Na taça de Portugal foram 5 e só um marcado. Agora na Europa League a mesma situação, só um golzinho convertido e a Atalanta nos pênaltis nos eliminou. Com isso tudo havia ainda as chances, as chances de chegar na Liga dos Campeões e sim, buscar o título português. Estamos na reta final e a um pontinho do Benfica. É a nossa chance do primeiro título na carreira. Hoje tem 28ª rodada contra o Moreirense e olha só a... Ai, tá de caô, né? Vamos pegar a Venezuela em casa, tem o Peru fora, tem a Bolívia também fora. E aí a gente vai acabar pulando esses jogos, que são jogos contra adversários teoricamente mais fáceis. E vamos deixar para focar aí na Europa, no nosso querido Sporting. Ó, tem o Marítimo e também o Vitória de Guimarães. E vamos fechar o vídeo hoje contra o Passos de Ferreira. Para deixar aí para o último episódio, os três últimos jogos e definir a nossa vida. Ainda tem eliminatórias, provavelmente dessas aí a gente vai jogar contra a Argentina, Uruguai. Talvez a gente pula contra o Chile. Já vamos fazer o seguinte, estamos sendo patrocinado pela Puma nessa temporada. A gente vai trocar as chuteiras. E eu tô pensando em uma azul, mas eu vou querer essa vermelha, que é muito bonita. Aí a galera pergunta, será que tem uma luva da Puma que combina? A resposta é sim, essa aqui ó. Parece que é muito maneira. E olha como ela ficou no nosso paredão. Combinou, hein? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Bora lá então, rapaziada. Mais uma vez pedindo desculpas pela minha voz. Eu continuo gripado, mas a série e os vídeos dos três geração gamers. O 1, o 2 e o 3, eles não param, mano. Aqui é na raça e é no amor ao futebol. E como é bom jogar games de futebol. Desce o cacete no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga lá no Instagram e nos outros canais. O Geração Gamer 2 de futebol mobile e o Geração Gamer 3, o nosso canal de FIFA pra consoles. Vem aí o Moreirense chegando pela primeira vez. Olha só a jogada individual do Pedro. Tocou pro chute do Camisa 21. Mas o nosso zagueirão 22 ali, meio campista, né? Ele tirou. Mas volta os caras, ó. De início, tão jogando em casa, tão buscando gol. E olha só a jogada, hein? Vamos lá, Sporting. Time jogando com esse uniforme lindo, todo em branco. Goleiro espalma pro meio. E o Giovani, ele abre o placar. Nosso Camisa 77 recebeu a chance e parece que ele sabe, né, ó. Tava no lugar certo no momento exato. Já estourou aí o tempo de acréscimo, hein? Olha só a jogada do Sporting. O Garra pediu essa. Vamos chamar na tabela. Ele tá buscando seu primeiro gol no futebol europeu. Que golaço! Que golaço do Gabigarra! Ele não perdoa. Ele solta uma canhotaça. E acredite se quiser, com esse gol, o Garra iguala o Gabigol na artilharia do Campeonato Português. O Gabi, quando jogou pelo Benfica, fez só um golzinho. E o Garra, então, mano, empatou na artilharia. Junto com o Gabi, ele tem o mesmo número de gols. E esse foi maneiro, né? Vamos falar a verdade. Que chutaço! Na câmera do Garra, olha só, velho. A reação dele após a finalização certeira. E o time segue na pressão aí no segundo tempo. É jogada com o Trincão. Carregou, tocou. Vem o chute. E o goleiro bem. Bem demais. Mais uma jogada do Sporting. A pressão é certa, mano. O time tá querendo golear, hein? Vem o chute. Passa, gente, a trave. Não vai na rede. Aí o Moreirense chegando. Saiu da grande área, mas mandou pro gol. Explode na barreira. E aí o Gonçalo Franco vem pra cobrança do escanteio. Vamos ver o que o cara vai tentar mandar, ó. Ela vem. Vem. Nas mãos do Garra sai socando. Mas na sobra ainda tá com eles. Tentou, demorou finalizar. Já perdeu. Mais uma jogada do Sporting. Olha só. Ficou de frente. O Trincão deixou passar, mas vai chegar. Aí o goleiro defende. E olha só a jogada, hein, mano? Olha. Dá uma conferida. Carregou essa. Olhou pro meio. Preparou. Deu uma penteada. Jogada linda. Mereci o gol. Te falar. O time só pressiona. É martelada de lá, de cá, de tudo quanto é lado. E olha aí. Vem mais uma. Chuveirinho na área. Bola por cima. É. Não tá fazendo falta. Mais uma hora pode. Cara, mais uma, hein? Mais um lance aí pro Sporting. O Trincão abre. E a jogada vem correndo pro meio. Pediu de volta. Aí bateu por cima. Pra variar, o Gabi Garra foi eleito craque do jogo. Não tomou gol. E ainda fez um de quebra. O Benfica também vence. Mas seguimos a um pontinho à frente deles. E agora tem as eliminatórias pra Copa. Brasil 3 a 1. Na Venezuela, o Garra foi pro jogo. Contra a seleção peruana, também vitória. E fora de casa, 4 a 2. Na altitude de La Paz, também vitória. Três vitórias seguidas. A gente conseguiu chegar à vice-liderança por enquanto. Bola rolando, hein, rapaziada? Sporting voltando pra nossa casa. Jogando em casa contra o time do Marítimo. Vamos lá, vamos lá, hein? Primeiro ataque. Bola na área. Tirou bem a defesa. Parece que deu mole. E olha só. Olha só o presentaço. Pedro Gonçalves. É do Sporting. 1 a 0. Mais uma chegada, hein? Mais uma. Vem o Marítimo dentro da área. E o Léo Pereira. E perdeu. Girou. Conseguiu a posse de bola ainda. Olha o cruzamento. Cabeçada. Sai ventando. Travessão. E vai acabar. Fim de papo. Pedro Gonçalves. Três pontos mega importantes. Vamos que vamos. E olha o Benfica. Venceu o Moreirense também por 1 a 0. Seguimos um ponto à frente. E a galera tinha comentado que os uniformes não estão atualizados dessa temporada. Mas olha só. Tem vários outros mais antigos aqui também. Diferentes que o Sporting já jogou. E vamos, mano, escolher esse aqui. Pretinho bonito. E é no estádio do Vitória de Guimarães. Mas todos os estádios portugueses também estão aqui no patch da equipe The Best. Primeira jogada, hein? Rafa Soares tocou para o meio. O defesaça do Garra. E tinha um atacante do Vitória de Guimarães na nossa frente, véi. Que isso? Tu tá maluco? A visão do Garra tava embaçada. Mas o Paredão cresce e defende. Mais uma jogada aí do Vitória. Cruzamento pelo chão. A nossa zaga sai. E vem aí a cobrança. É bola na área direta. Garra! Sai ali. O zagueiro corta. A gente ia meter um encaixe dela, né, véi? O zagueiro não quis nem saber porque tinha um atacante também na bagunça. É mais um escanteio dessa vez. Cobrado curtinho. Bola pra entrada da grande área. Eles voltam. Eles trabalham. Eles pensam o lance. Aí vem o Anderson Silva. Não é aquele do UFC. O brasileiro. É outro. E a nossa primeira chegada pra sair do sufoco do Vitória Guimarães. Olha só. Vamos, vamos, vamos. Faz, faz, faz. Ele não faz. Pedro Gonçalves perde. Ih, mano. Dominou, limpou, tem espaço. Deu mais um tapa e foi a nossa salvação, hein? Achei que ele ia chutar. Mas o cara deve ser canhoto. Preferiu dar assistência. E segue aí o Vitória Guimarães. Jogada já perdida. Só rola pro pai. Vamos lá, Gabigarra. Dá aquela batida pra frente pra tirar o perigo daqui. Tem mais uma, hein? Cara, fecha aí, mano. Segundo tempo já tá chegando quase na metade. O time da casa vem na pressão. Olha a batida. Explode na zaga. Tá sozinho. Deu uma penteada. Limpou mais um. E bateu de novo na nossa defesa. O time dele está dando um trabalho danado. Mas a gente tá segurando, de certa forma, um pontinho precioso fora de casa. Olha a batida. Gabigarra, Spalma. E vem mais uma bola na nossa grande área. Gabigarra. Ele agarra. E sai jogando lá na frente. E ó, primeiro contra-ataque que a gente consegue no jogo inteiro. Bola enfiada pro Giovani. Vamos lá. No mano a mano. No capricho. Ele guarda. O Sporting sofreu o jogo inteiro. Pra achar uma bola de contra-ataque no lançamento de qualidade do trincão. Aí o Giovani. Foi sangue frio pra definir ela no capricho. Tá acabando o jogo. Mas vão dar mais um ataque. Afasta a defesa do Sporting. Giovani Cabral decidiu. Gabigarra pegou tudo. E a gente consegue mais uma vitória. Garra novamente ao lado do Giovani. Os melhores em campo. E seguimos a um ponto à frente do Benfica. Pra quem tá perguntando da artilharia aí do campeonato português. O Giovani inclusive é o artilheiro com 15 gols. E olha só manos. Bola rolando em casa contra o Passos de Ferreira. Começamos chegando bem ó. E pode ser 1x0 nesse início de partida. Dois em cima aí do nosso garoto. Bola na área. Eu acho que era o trincão hein. Mais uma jogada aí do Passos Ferreira. Eles vão tentar a primeira finalização hein. E a gente tá muito bem postado. Todo mundo marcando. Mas aí deu sopa. Aí bugou. Ah mano que raiva. Eu tô apertando pra ele saltar. Ele não salta. Ele não salta. Ele corre e sai da frente pro atacante. Ah do Passos Ferreira fazer 1x0. Olha só. Aí bola. Bola esticada tá dentro da grande área. Batida. Espalma Gabigarra. Grande defesa. E olha só o replay da jogada. Passos Ferreira tá com o time muito bem postado. E a marcação ali do Sporting tá dando espaço né. Ah. Ah mano. Ah mano. Dá uma moral aí time. Dá uma moral. Hoje tá brabo. Hoje tá brabinho. Olha o passe. Camisa 4 não marcou. E o 4 deles marcou. Marcou 2x0. Escanteio. Vem bola na área. Tirou a zaga na sequência. Tá com o Passos Ferreira. Batida. Em cima ali. Tirou de cabeça. E olha só o camisa 6 tirando. De calcanhar mano. Quase uma bicicleta invertida. Sendo sincero. A gente não mereceu a vitória. E pra piorar. O Benfica venceu o Vitória Guimarães. O Benfica não perde cara. E eles assumiram a liderança. Faltando 3 rodadas pro fim. E tudo vai ser definido aí no próximo episódio. Por enquanto pelo menos. A gente tá com a vaga da Champions. Mas ainda temos totais condições. De buscar o primeiro caneco da carreira. Do goleirão Garra. Isso porque no próximo episódio. A gente encara o Boa Vista. Fora de casa. O Boa Vista tá numa má fase. A gente pega o Santa Clara. Em casa. E fechamos contra o Portimonense. Fora. São dois fora. E um em casa. Já o Benfica tem o primeiro jogo. De próximo vídeo. Fora de casa. Contra o Passos Ferreira. Na penúltima rodada. Pegam o Boa Vista. Em casa. E na última rodada. Mais um jogo pra fora deles. Contra o Santa Clara. Vamos pegar os mesmos adversários que a gente. Porém mano. Quase tudo igual né. Dois jogos fora deles. Dois nossos. E vamos ver o que vai dar aí. No último vídeo. Tamo junto sempre. E até a próxima. E mais. E mais.